Fala galera conectada aqui no Hack and Play 2022, nosso canal oficial do YouTube e a gente tá chegando com mais um conteúdo pra lado especial. Dessa vez a gente recebe aqui no nosso estúdio Pierre Lucena, atual presidente do Porto Digital, doutor em administração, que vai conversar um pouquinho com a gente, não só sobre as palestras, as atividades que ele vem comandando, mas também sobre todo o cenário do Recife, o cenário do Hack and Play, toda essa realidade que nos atrai a esses conteúdos. Seja muito bem-vindo, conta pra gente a tua experiência aqui nesses dias de Hack and Play e também o que é que você tá vendo, a conexão, a importância da ligação do Porto Digital nesse projeto. Bom, primeiro obrigado aí pelo convite. Bom, o Hack and Play, ele é um festival, com tudo que a gente obviamente produz aqui no Porto Digital, mas mais do que isso, é uma espécie de uma criação de imaginário pra tecnologia e economia criativa, que ocorre aqui no bairro do Recife, principalmente, pra cidade do Recife, fazendo com que esse imaginário reverta em prol da cidade. Primeiro que, obviamente, a ocupação dos espaços públicos por parte da população, isso já, de certa forma, ocorre muito aqui no bairro do Recife, mas trazendo muito conteúdo, muitas experiências, como experiência game, de arena de drone, tudo que tem, o que é possível colocar na rua, digamos assim, de tecnologia, pra que a população conheça, mas também pra que a cidade encontre na tecnologia a saída pro seu futuro. Não apenas com as aplicações que a tecnologia faz, porque isso, muita coisa vem de fora, isso é uma área global, mas, principalmente, pela plataforma de negócio que a gente tem aqui, possibilitando a um jovem, muitas vezes em vulnerabilidade social, a possibilidade de chegar aqui e perceber, ele entra dentro do Setac Center, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, né? Coloca um jovem lá da linha do tiro, por exemplo, dentro do Setac Center, ele olha, diz, pô, eu gostaria de estar aqui, né? Aqui eu queria construir o meu futuro, e você criando esse imaginário, a gente chega lá e depois junto, arruma a faculdade pra ele, vem trazer ele pra cá, pra dentro do ponto digital, e a gente ajuda aí, contanto que ele se esforce, seja talentoso, e tenha aptidão pra tecnologia, ele vem trabalhar conosco aqui. É uma ideia de construção, né? Vocês, como eu comentava também em outros episódios, são responsáveis por apresentar o cenário e abrir a visão. E aí, dentro dessa realidade de abrir a visão dos jovens, das pessoas que estão participando, também empresários, né? Que circulam aqui, nesses dias de evento, enquanto presidente, atual presidente, né? Do Porto Digital, momento presente, já vivendo, vislumbrando e experimentando o futuro. O que é que vai sair diferente no Porto, também, depois dessa edição do Hack'n'Play, de visão, de participação de vocês, aqui? Bom, depois, obviamente, sempre depois de cada Hack'n'Play, que vem sendo o maior, né? A cada edição, fica, obviamente, ali a experiência pra cidade, o legado que deixa. Você trazer as pessoas pra discutir uma área tão... Na cabeça das pessoas era tão hard, mas, na verdade, todo mundo aqui é usuário de tecnologia, né? Talvez você não seja um produtor ainda, ainda, mas tem a possibilidade de ser, mas todo mundo é usuário. E mostrar tudo aquilo que é possível fazer pra melhorar a vida das pessoas. Isso é que, no final, a tecnologia tem que ser pra isso, né? Pra melhorar a experiência de cada um, não apenas como consumidor, não, mas como cidadão, né? A possibilidade que hoje a gente tem é que não tinha há 30 anos atrás, por exemplo. Quando eu me formei, nem existia um smartphone, sabe? Eu tenho 15 anos o iPhone, né? Então, as coisas são muito recentes, as mudanças são muito rápidas. E você possibilitar que as pessoas enxerguem o futuro através do que está sendo construído agora, né? É isso que constrói, na verdade, uma sociedade melhor, né? E essa habilitação que o Hack'n'Play traz, que ele é uma plataforma de comunicação, basicamente, tem esse objetivo, como eu disse, de aproximar a periferia da cidade do Recife, do Porto Digital, fazendo com que os jovens venham pra cá e vejam que aqui é possível construir o futuro. E que o Porto Digital vai ajudar. A gente tem uma série de programas de inclusão em escala, não são programas pequenos. A gente agora vai ter mais de 2 mil alunos de graduação pagos pelo programa da Prefeitura do Recife, com o Porto Digital, que é o Embarque Digital. A gente tem um programa com o Senac agora, que vai formar, já está com 480, mas vai formar mais de 2 mil pessoas agora também. Então, assim, a gente está construindo o que a nossa aspiração, transformando em capacidades a nossa grande aspiração, que é ter aí 40, 50 mil pessoas daqui 20 anos trabalhando aqui dentro do bairro do Recife com tecnologia. Se a gente fizer isso numa cidade de 1 milhão e 600 mil habitantes, se tiver 50 mil pessoas aqui trabalhando, a cidade muda completamente, porque a renda média vai subir muito, a possibilidade das pessoas terem carreiras globais. Eu estou hoje, por exemplo, aqui, estava agora mesmo se seroneando o prefeito de Aveiro, de Portugal. A gente vai abrir o Porto Digital lá, com uma base grande. A gente vai fazer uma experiência lá em Portugal. Muita gente quer ir para Portugal. E possibilitar que os alunos de Embarque morem lá, façam um intercâmbio, que as pessoas de lá venham para cá, que a gente possa abrir empresas portuguesas e europeias aqui no bairro do Recife, que aí a gente vai poder pagar salários melhores, porque a gente vai pegar contratos melhores. E é dessa forma que a gente muda a nossa cidade. Bacana. Show de oportunidades, de conhecimento. E aí, agora uma pergunta mais pessoal. O Pierre já conseguiu dar um giro em todas as áreas, em todos os setores do Rec and Play esse ano? E se conseguiu, qual o setor preferido que foi que mais agradou? Está com muita atividade, gente. Ele está com muita demanda, muita responsabilidade aqui esses dias. Mas já deu para dar uma passeada? Já deu para experimentar um pouquinho do que está sendo o Rec and Play esse ano? Deu. Eu só não fui para aquela região da Jaqueira, que eu vou agora de tarde lá. Ontem eu tive muita atividade. Eu circulei aqui por essa área já do bairro. Até estava brincando com a Mariana, que é a nossa diretora, dizendo que era parecendo um shopping de Terezinha que eu fui, que não tinha ar-condicionado no corredor. Aí os lugares, agora está muito quinto na rua. E quando você entra, está todo lugar lotado, porque está todo mundo assistindo palestras, os eventos e tal. Mas eu achei muito massa a Arena Games, que foi montada dentro do César. Ficou incrível, eu estava lá agora. Espaço Sebrae 235. Ali a Rio Branco está cheia de ativações. Completa de atividades, verdade. Ativações. E eu vou agora conhecer lá o que está sendo feito lá na Jaqueira, e lá no Babilon e na mesa. Está bem legal, está na rua. Na frente da cervejaria está rolando um monte de oficina lá, do Armazém da Criatividade, nosso braço lá em Caruaru. Mas está tudo incrível, assim. E a gente vê. E amanhã, por exemplo, vai ter uma coisa legal. Vai ter a experiência de metaversa aí na rua. E no sábado, que vai ter carnaval, o pessoal da NTT Data fez um dragão parecido com o dragão do Araxapoco, no metaversa. Quem estiver com o celular vai poder enxergar ali o dragão passando pela rua, assim, na hora do carnaval. Vai ser bem legal. Que massa. Então, encerrando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Pierre. E a gente convida você, né, Pierre? Faça o seu convite também ao pessoal que está em casa, acompanhando o nosso conteúdo. É massa, é importante estar conectado. Mas vem para cá, ainda dá tempo de você se inscrever, não é verdade? Isso, dá tempo de você se inscrever até o último minuto, outra coisa. 100% das atividades são presenciais. A gente faz questão de no Hack'n'Play não fazer nenhuma atividade híbrida, digamos assim. É lógico, tem a transmissão aqui do carro e tal. Mas as atividades são presenciais para as pessoas ganharem o estado do Recife. Ainda mais depois da pandemia, que é a possibilidade de todo mundo se reencontrar. Passamos dois anos aí sem as pessoas se encontrarem. Aí agora a gente está todo mundo podendo chegar junto aqui. Vem para o Hack'n'Play que está massa. Então, pronto. Convite feito. Você que está em casa, não deixe de vir participar junto com a gente, de experimentar um pouquinho do conteúdo, da riqueza de conteúdos, da variedade de conteúdo que a gente está vivendo e experimentando. Olha, já tem mais de 33 mil inscritos. Olha aí, gente, 33 mil inscritos. Você precisa ser o próximo e experimentar, passear em todos os polos e adquirir ainda mais conhecimento. Então, até já. A gente volta com mais um papo super interessante no Hack'n'Play. E aí E aí E aí